Olá meus amiguinhos lindos Olha só que coisa mais linda que nós temos hoje Um monte de casinha da Feta Gente que gracinha essas casinhas Que será que tem dentro delas? Aqui o George gente, toda janela Ai não aguento esse George Ai que lindo Ai eu estou tão curiosa Para saber o que tem dentro dessas casinhas fofas Mas vocês que vão escolher, tá? Que número vocês querem Então já escreve lá Você quer a casinha 1? Você quer a casinha 2? Você quer a casinha 3? Você quer a casinha 4? Você quer a casinha 5? Ou você quer a casinha número 6? É, o que você escolher você tem que ficar torcendo Porque eu não sei, eu não sei o que tem aqui dentro gente Vocês vão ter que me ajudar a descobrir, combinado? Então coloca agora, agora O número que você escolheu Dentre esses aqui Para a gente poder abrir as casinhas E eu vou usar o meu super dado E será que o dadinho vai fazer primeiro, hein? Número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6? Vamos lá Posso jogar o dadinho? Então Vamos ver os valores Todo mundo já escreveu o número? Então vamos lá Número 2 Ai, gente O que será que tem aqui nessa casinha linda? Número 2 O telhadinho dela é vermelhinho Então vamos abrir Ai, será que tem que ser orgulhosa? É muito bonitinha a casinha da Peppa Olha só Olha só Eu acho que abre pelo telhado Ó, as 4 janelinhas Aqui E a portinha aqui do lado Ai, que gracinha Olha aqui Assim Ai, não estou acreditando Que veio essa Suzy tão linda aqui dentro Ai, que amor Ai, que gracinha Ai, roupinha de passarinho Ai, que linda Então essa casinha é da Suzy Vamos colocar a Suzy aqui na frente? Vamos colocar a Suzy aqui? Ai, que linda a Suzy Que surpresa Agora O próximo número Tchau, 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 tchau Cinco Número 5 Número 5 Número 5 Quem será que está aqui na casinha número 5? Gente, eu estou amando essas casinhas Nossa, que graça Quem será que está aqui, gente? Ai, que fofa aquela Suzy lá, né? Quem será que está aqui dentro? Ah, ó Outro do telhadinho vermelho, hein? Quem tirou o número 5 Escreveu o número 5 Agora está na torcida Tchau, 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 tchau Quem será que está aqui dentro? Tchau, 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 tchau Eu já sei onde eu vou colocar o George onde ele mais gosta, no pneu! George! George! Ai que lindo! Ai gente, essas casinhas são lindas demais! Vamos colocar aqui e vamos sortear mais um! Agora eu coloco o número 1, 3, 4 e 6! Se você ainda não colocou o seu número, coloca agora que dá tempo! Combinado? E já deixa o seu joinha! Atenção, atenção! Vou ver o seu baile! Mais um número! Número 1! Ai, é uma casinha do telhado azul! O que será que tem aqui gente? Ai, quem será que está aqui dentro dessa fofura de casinha? Ai, eu amei essas casinhas hein! Elas vieram de longe gente! Vieram de longe essas casinhas! Mas os personagens são maravilhosos né! Elas e sozinhas que vem! Opa! O telhado escapou! Tá querendo mostrar o personagem! Agora vamos lá! Tcham 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 tch Que fofo! Eu vou colocar o Richard pra brincar aqui. Cole George. Olha, Richard! Coloquei no pneu! Que gracinha! Gente, tô tão cuidada pra saber quem tá nas outras casinhas, ó. Tem a casinha 3, a 4 e a 6. Ainda deu tempo de escrever. Se eu fosse você, eu escrevi o número, tá? Vamos lá! Tem saudadinho maravilhoso! Atenção! 2 já foi! Número 3! Uhul! A casinha do telhado cor-de-rosa! A casinha do telhado cor-de-rosa! Quem será que tá dentro dessa casinha linda aqui? Tchan, 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 tchan! Tchan, 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 tchan! Ó, quem escreveu o número 3 agora tá na torcida, né? Saber quem tá aqui dentro! Ih, tá tão difícil de abrir essa casinha! Deixa eu ver aqui! Ai, que linda, né, gente? Essa casinha! Olha! Mulher de cor-de-rosa! Quem será que tá aqui dentro? Tchan, tchan, tchan! Tchan, 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 tchan! Tchan, tchan, tchan... Tchan, 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 tchan! Olha só! Que fofo! É o Denicão! Que legal! Nossa, eles são muito amigos lá na escola, viu? Gente, e agora? Quem será que está nas outras casinhas, hein? Só tem a casinha 4 e a casinha 6 para a gente abrir. Então, vamos lá! Vamos lá! A casinha do telhado roxo! Atenção, atenção! Gente, quem será que está aqui? Atenção! Ai, estou tão curiosa! A Peppa! A Peppa! Que linda! Que linda! Olha a roupinha dela! Com o Teddy desenhado! Que gracinha, Peppa! Gente, essa aqui é a Peppa original! Que fofinha! Ai, linda, linda, linda! Muito bem! Olha quem tirou 6, hein? Acho que está gostando! Vou colocar a Peppa aqui, ó! No quarto de brinquedos! Agora só falta um! O nosso dadinho vai ter que colaborar! Vai ter que sair o número 4, gente! Vamos torcer? Vamos lá, gente! Só falta o número 4! 1, 2, 1, 2, 3! Agora a casinha do telhadinho verde! Gente, quem será que está aqui dentro? Quem será que está aqui dentro? Vamos lá, vamos lá! Acho que vou precisar da ajuda da tesourinha! Agora eu consigo Quem será que está aqui, gente? Quem será que está aqui dentro? É a última casinha É a última casinha Quem você acha que está aqui Nesta casinha Escreva agora A bolinha nos comentários É a nossa última casinha Quem você acha que está aqui dentro, gente? Escreve lá Dê o seu palpite Participando do vídeo Já estou vendo o plastiquinho Ah, meu tio amigo da Peppa Rebeca E olha a roupinha da Rebeca É um dadinho com as letras do alfabeto Rebeca Rebeca Ovelhinha Rebeca Fofinha Gente, que gracinha Vou colocar a Rebeca junto com a Peppa Ai, que amor Não é mesmo? Gente, vocês gostaram? Quem gostou do vídeo Deixa o seu joinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não se esqueça de voltar aqui todos os dias As aulas começaram Mas vocês vão para a escola Depois vocês voltam aqui Para a gente brincar Combinado, então? Se você ainda não foi no canal de desenho da Tia Cris Vai lá no canal de desenho Procura lá o canal de desenho da Tia Cris Olha assim Tia Cris Pronto Você já vai encontrar E daí você vai ver um monte de desenho legal Que tem lá Combinado? Aí você vai ter dois canais para se divertir O Momento da Criança E o Tia Cris Desenhos Um beijo, gente Um beijo E até o próximo vídeo, pessoal Olá, meus amiguinhos lindos Gente, olha que gracinha Ai, que amor Um monte de casinha É o galinheiro É a casinha número 1 A casinha número 2 A casinha número 3 A casinha número 4 A casinha número 5 E a casinha número 6 Que gracinha Mas quem mora nas casinhas? O que será que vai acontecer aqui? Nesse galinheiro tão lindo? O que foi, dona galinha? O que foi? Co, 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 co D お что Systems Onde é a casa do amiguinho dele? E agora a gente tem que ir lá no médico. Ih, eu não sei onde está o meu filhinho. Ai, 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 acho que eu vou ter que bater de casa em casa. Ai, Pintinho, como você faz isso com a sua mamãe? Não sei onde está o meu filhinho. Nesse condomínio de casas todas iguais. Ah, Pintinho. Crianças, quem será que mora na casinha número um? Vamos ver. Tcharam! Ah, é a prima da galinha. Oh, minha prima, você viu o meu Pintinho? Ele está na sua casa. Não, prima. O Pintinho não está aqui na minha casa. Tá bom. Obrigada. Vou continuar procurando o meu Pintinho amarelinho. Acho que vou olhar lá na ponta. Lá na casa número seis. Quem mora na casinha número seis? Tcharam! Tcharam! Ah, é a Borboletinha! Pois não, dona galinha? Oh, dona borboleta, você viu o meu Pintinho amarelinho? Eu estou procurando ele porque ele falou que ia brincar na casa do amiguinho. Mas não me falou o número da casa e nem qual amiguinho que era. Agora, eu tenho que levar ele no médico e eu não macho ele. Sinto muito, dona galinha. Eu não sei onde está o Pintinho. Tomara que a senhora o encontre logo. Tá bom, dona borboletinha, tá na cozinha. Obrigada. Quem será que mora na casinha número dois? Ah, é a dona baratinha. Que linda, dona baratinha. Olá, dona galinha. O que aconteceu? Eu preciso saber se o meu filhinho está aí na sua casa, dona baratinha. Porque o meu filhinho sumiu. O Pintinho amarelinho, ele está aí, ele está aí. Não, não, dona galinha. O Pintinho não está aqui, não. Nossa, eu já fui em três casas e não acho meu filhinho. Está bem, muito obrigada, dona baratinha. Vou procurar em outra casinha. Quem mora na casinha número quatro? Ah, é o Indiozinho. É ele que mora na casinha número quatro. Dona galinha, o que procura, dona galinha? Oh, seu Indio, você viu meu filho o Pintinho amarelinho? Eu já procurei em quase todas as casas do galinheiro e ele não está. Eu estou ficando desesperada, seu Indio, desesperada, seu Indio. Dona galinha, o Indio não sabe onde está o Pintinho, mas espero que a senhora encontre logo o seu filho fujão. Obrigada, seu Indio, obrigado. Eu vou continuar procurando. Será que o meu filho está na casinha número três, gente? Estou perdendo a espeluança. Quem mora na casinha número três? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, é o seu sapinho. É o sapo não lava o pé. Nossa, o sapinho não lava o pé. Oh, seu sapinho. Que saudade do senhor. O que foi, dona galinha? O que aconteceu? Oh, seu sapo. O meu filho o Pintinho amarelinho sumiu. Eu estou procurando em todas as casas do galinheiro. E agora só falta uma. Eu pensei que ele tinha vindo aqui na sua casa brincar aqui. Não, dona galinha. Seu filho não veio aqui, não. Eu faz tempo que não vejo o Pintinho amarelinho. Obrigada, seu sapo. Agora só falta a casinha número cinco. Ela já foi na casinha número um. Ela já foi na casinha número dois. Ela já foi na casinha número três. Ela já foi na casinha número quatro. E ela já foi na casinha número seis. Só falta a casinha número cinco. Quem mora na casinha número cinco? A Dona Galinha está chegando, ela vai tocar a pampainha. Olha lá pessoal, é o Soldadinho. Olá, Soldadinho, o meu filhinho está aí na sua casa, ele veio brincar com você? Sim, Dona Galinha, o Pintinho está aqui. Oh, que alívio, que bom, seu Soldadinho, você pode chamar por favor, a gente tem que ir no médico. Espera aí, Dona Galinha, que eu vou chamar o Pintinho. Xiii, Pintinho, deu ruim, a sua mãe está aqui na porta e parece que está bem brava. Piu, 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 mamãe, piu, piu. Oh, Pintinho, onde já se viu você sumir desse jeito? Fazer a mamãe ficar preocupada o tempo todo com você, Pintinho. Já está a casa, nós temos que ir no médico e nunca mais vai sair com a sua mamãe. A mamãe teve que procurar você em todas as casas. Desculpa, mamãe, não vou fazer mais isso. Eu vou falar qual amiguinho eu vou brincar e o número da casa dele. Desculpa, tá bom? Está bem, meu filhinho, está bem, mamãe, desculpa. Vamos para casa que a gente tem que ir no médico. Fala tchau para as crianças. Gente, eu amei essa historinha do Pintinho e da Dona Galinha. Ai, mas esse Pintinho é fogo, né? Ei, Pintinho, não faz mais isso não, coitadinha da sua mãe. Vamos cantar as musiquinhas dos personagens? Vocês gostam das musiquinhas? Eu amo essas musiquinhas. Vamos lá, vamos cantar junto com a Tia Cris. A casinha número 1. Eles gostam de cantar essa musiquinha. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo palitó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. O Pintinho saiu correndo para chamar o seu doutor. Seu doutor era o piru. A primeira era o urubu. E a agulha da injeção era a pena do pavão. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Ai, que linda essa musiquinha, que linda! Agora a música da casinha número 2. Da Dona Baratinha. A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, oh ho ho, ela tem é uma só A barata diz que vai viajar de avião É mentira da barata, ela vai de caminhão Ha ha ha, oh ho ho, ela vai de caminhão Ha ha ha, oh ho ho, ela vai de caminhão A barata diz que tem um sapato de peludo É mentira da barata, o pé dela é cabeludo Ha ha ha, oh ho ho, o pé dela é cabeludo Ha ha ha, oh ho ho, o pé dela é cabeludo Ai gente, que gracinha a música da baratinha Agora a casinha número 3 Que é do sapinho, o sapo não lava o pé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé É a pausinha número 4 do índiozinho Uhul, índiozinho, índiozinho Um e dois e três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Mas não virou Agora a música do soldadinho Onde o pintinho tava escondido Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a policia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional E a casinha número 6 Que tem a borboletinha Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Rebola, bola, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Que legal, que legal, que legal Quem cantou com a tia Cris Deixa o seu joinha Cante bastante vezes em casa E olha só pessoal Eu amo essa turminha Beijos e até o próximo vídeo Gente Olá meus amiguinhos e minhas amiguinhas Olha que coisa mais linda Gente É uma casa enorme de 3 andares 1, 2, 3, 1, 2, 3 Olha só esse telhado Uau, parece telhado de verdade, gente Olha essa janela, que forte Ela abre, tem floreira, que gracinha as flores Até a janelinha de baixo abre Que amor, muito bem feita essa casinha, hein, gente Tem cortininha, ai, que linda xadrezinha, lacinho Ai, aqui embaixo também tem cortininha, olha que gracinha Olha que bonito esse chão Parece chão da nossa casa mesmo, né, gente Essa escada também é tão forte, ó, bem firme Ai, que floreira linda, gente E aqui a janelinha também abre É uma casa muito alegre Que amor, muito linda De madeira de várias cores Uau, eu amei essa casinha Mas quem será que vai morar nesta casinha, gente? Vocês têm uma ideia? Quem será que vai morar aqui? Escrevam agora nos comentários Quem vai morar na casinha de três andares Uhul O que eu sei é que a mudança vai chegar Porque olhem só Não tem imóveis Opa, tô escutando o barulho de caminhão Nossa, gente Olha quanta coisa que o caminhão trouxe Parece as coisas da cozinha Olha aqui É um fogão Que gracinha ele abre Olha aqui os botões Aqui os fogareiros Muito bem feito esse fogão, gente Colorido ainda, ó De duas cores, né? Ai, que lindo O que mais? Uma mesa Olha Que linda Essa mesa redonda Olha, todo estiloso O pé dela é diferente Pra ficar bem firme Linda Tem cadeira? Aqui Ó Que bonita Bem forte Firme Não é igual uma cadeira que eu tenho lá na minha casa Que chacoalha Você tem alguma cadeira na sua casa Que você senta aí e ela faz Nhek, 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 nhek Você tem? Então conta pra tia Cris Ó Aqui Ela é bem forte mesmo Ó Firme Ó Vendo? Que legal E essa aqui? O que que é, gente? Ai, é geladeira Que linda É quadradinha Igual a geladeira Nossa Que capricho De fazer uma geladeira De madeira Gente Isso aqui, ó É feito à mão Ele recorta as madeiras Os pedacinhos Depois cola Coloca preguinho Tá vendo como é bonito Um trabalho que a gente faz Com as nossas próprias mãos E dá pra brincar E dá pra brincar Pôr Pra vida inteira, né? Porque é coisa forte Uau Vamos arrumar Então Vou pôr a geladeira Aqui Vou pôr o fogãozinho Aqui A mesa Cadeiras Cadeiras Que linda Que linda Eu acho que eu até vou afastar o fogão mais pra cá Acho que vai ficar melhor Isso Fofa essa cozinha Gente Gente Mas só tem coisa pra cozinha Olha O caminhão tá vindo de novo Tá lotado Uhul Quanta coisa Agora sim Hum Olha só É um guarda-roupa Que lindo Gente Madeira pura Uau Olha a cama Que gracinha É bem comprido E vem com um travesseiro lindo Olha aqui Combina com as cortininhas Que mais Uma estante De colocar livros Guardar revistas Vazinho Que gracinha E aqui Sofá Ai Que bem feitinho Gente Muito lindo Poltrona Olha Ele dá o contraste Ó Aqui é todo Marronzinho escuro E aqui é clarinho Combina com essa parte Do sofá Nossa Esse moço Que fez essa casinha É um artista mesmo Hein Olha quanta coisa De detalhes E ainda tem a cadeira Poltrona De pôr lá No quarto E ainda tem Uma mesinha De centro Que linda Vamos montar O quarto A cama Fica no quarto Fica no quarto Né gente Você também tem Uma caminha Ou você dorme No berço Ainda Ah Conta ai Pra tia Cris Você dorme no berço Se você tem Uma caminha Aqui tem um Guarda roupa Agora Agora eu quero saber Se o seu guarda roupa É arrumadinho Ou é bagunçado Conta ai pra mim Que eu quero saber E uma poltrona Fica no quarto Se precisar Colocar o sapato Senta na poltrona E amarra o cadarço Isso mesmo Que legal Agora Agora vamos montar A sala Vou colocar Essa estante Aqui Gente Também dá pra Pôr televisão O sofá Viradinho Uma poltrona A outra Poltrona E uma mesinha De centro Perfeito Uhul Que linda Que ficou A nossa sala Olha só Esse aqui É um conceito Aberto Sala Junto com Copa cozinha Muito moderno Gente A casa Tá tão bonita Mas quem será Que vai morar Nessa casinha Hein Você já sabe Então escreva Agora nos comentários Quem você acha Que vem morar Nessa casinha Linda De três andares Epa Parece que eu tô vendo O caminhão de novo Ué O que será Que o caminhão Tá trazendo agora Uhul Que legal Um monte de brinquedo Já sei Lá em cima Vai ser uma brinquedoteca Ê Bola de basquete Fogãozinho de brincadeira Sereia Cavalinho Fofo Que lindo Piano Uhul Uhul Que gracinha Gente Bola de vôlei Um barquinho Que anda Que gracinha Ah Ah Uma linda Pony Que lindo Uma televisão Ai Dá pra pôr na estante O que mais? Um dinossauro Ai Que medo E aqui Ai Um monte de coisa gostosa Gostosa Gente Olha aqui Suco de melancia Pipoca Sorvete Pirulitos Hum Que delícia As crianças vão amar Mas afinal Quem será que vem morar aqui Nessa casinha Gente Você já escreveu nos comentários Então escreve lá Aproveita e deixa o seu like Brinquedoteca Brinquedoteca Que legal Que legal Ai gente É tão gostoso Brincar Não é mesmo Você gosta de brincar Do que você mais gosta de brincar Escreve aí nos comentários Eu Tá Eu quero saber Do que você mais gosta de brincar Tá Brinquedoteca Opa Ai Ele tá andando Gente Ele tá com corda Tadinho Vamos pôr aqui pra lá Vamos ver Ai Que papo A sereia caiu Vou pôr a sereia aqui Ai que bonitinho Pianinho Pianinho E tem também o dinossauro Bem bravo E as coisas gostosas Sorvete Pipoca Suco Pipoca Sorvete de chocolate Outro Sorvete Sorvete de limão Sorvete de coco E tem esses três pirulitos Uhul Eu vou deixar tudo na vasilinha Pra não derreter Nem sujar A brinquedoteca Eu quero saber Quem é que vem brincar aqui Tomar esse sorvete Eu quero muito saber E a televisão E a televisão Legal 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 Chegaram Olha gente Quem vai morar na casinha Uhul É a Mônica Ah Ai que legal Os amigos vieram Gente Hoje é inauguração Da casa nova Eeeeee Êêê! Que legal, que legal! Nossos amiguinhos! A turma da Mônica! Que saudade, gente! Oi, Tia Cris! A gente estava com muita saudade de você também! Você viu minha casa nova? Nossa, Mônica! É muito linda a sua casa nova! Que legal! Tchau! Opa! O caminhão está saindo! Oi, Tia Cris! Oi, Tia Cris! Nós viemos brincar na casa nova da Mônica! A gente veio de caminhão! Foi tão emocionante, Tia Cris! Nossa, Cebolinha! Que legal que vocês vieram! Ah, então por isso que tem sorvete, pirulito e pipoca lá na brinquedoteca! Hã? Servete, pipoca, pirulito? Opa! Vamos lá, gente! Vamos lá na brinquedoteca! Oi, Tia Cris! Nossa, que surpresa legal! Vamos, pessoal! Vamos subir lá na brinquedoteca da Mônica! Ah! Ei, Cascão! Você está pior que a Magali! Morrendo de fome! Mônica, Mônica! Podemos ir? Podemos ir? Vamos sim! Vamos sim, pessoal! Aqui é a sala! A gente assiste TV, conversa! Aqui é a cozinha! A mamãe faz comidinhas deliciosas! Venham por aqui! Pela escada! Já vou, Mônica! Esperem por mim! Estou subindo, pessoal! Aqui é o quarto! A cama! O guarda-roupa! E a poltroninha! Legal, Mônica! Mas cadê a brinquedoteca? É lá em cima, Cebolinha! Tem mais uma escada! É por aqui! Uau! Que maneiro, Mônica! Que lugar legal da gente brincar! Eu pedi pra mamãe, pro papai, pra ter uma brinquedoteca pra poder brincar com os meus amigos, que são vocês! Mas sabe, crianças? A brinquedoteca é onde nossos brinquedos estão! Qualquer lugarzinho, qualquer cantinho, você pode chamar um amiguinho pra brincar com você, não é mesmo? Isso mesmo, Mônica! Mônica, que lindo! Mônica! Mônica, cadê a pirulita sorvete da pipoca? Afinal, cadê? 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 Calma, Magali! Tá tudo aqui, amiga! Êêêêê! Nossa, que delícia! O meu sorvete também é de chocolate, Cascão! E eu tenho pipoca e sorvete de coco! E eu... Magali! Ai, ai! Isso é o paraíso! Ai, Magali! Só você mesmo, viu? Não tem jeito! Como é que pode ser magrinha desse jeito? Gente, quem gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amiguinhos e não se esqueça, gente, de clicar no sininho pra vocês receberem as notificações! Combinado, pessoal? Até o próximo vídeo! Tchau, turminha! Tchau, pessoal! Tchau, amiguinhos! Foi muito bom mostrar minha casa nova pra vocês! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, criançada!